Onde é que estamos chegando agora? No Salto Santa Rosa Parece ser um lugar muito top, tem uma cachoeirão na massa É R$15,00 por pessoa, aqui não tem camping Só pra passar o dia mesmo, conhecer a cachoeira, fazer as trilhas Tem umas trilhas, vamos ver tudo que tem pra fazer Mas me parece ser um lugar muito legal Já de cara o cara chega aqui com um galpãozinho, tipo um mini museu E nós já ficamos viajando aqui, imagina o cara viajando num carro desse Ele contou rápido pra nós que ele já fez todo o Brasil quatro vezes de moto O senhor aqui que é o dono? É, o dono ali Provavelmente aqui deve estar a bolha da... tem duas bolhas aqui Lá a bolha de uma das motos dele Carranchos Tibagi, deve ser o grupo dele E aqui outra bolha É viajado, tio Gosta de uma aventura também? É dos nossos I never stop to see you cry I never listen to your tears and praise Oh, no I never stop to see you cry I never listen to the words you say Oh, no I never look your eyes on sorrow I never listen to your cries of pain You'll never love me when I don't care I'm sometimes foolish and so vain Oh, no I never told you that I love you I know you did you took from me But honey, if you'll ever leave me I never make it okay, oh, no 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 I never leave you when you leave me I never, never let you go Oh, no Oh, no I never care about the rain So, forget me, I can say, yeah, yeah É difícil nós eleger um lugar mais top aqui de Tibagi? Ah, a Cascata Santa Rosa virou parada obrigatória de Tibagi, né? Uma cachoeira mais top que a outra Nossa Todos os lugares muito massa É difícil de escolher o mais top, assim, né? Mas esse lugar vocês tem que vim Sim Porque vale muito a pena Vale muito a pena Eu pagaria tranquilamente pra entrar aqui sem chorar Nossa Mas, né, como nós vamos fazer uma propagandinha, né? Enchemos a pança de arroz com milho E estamos começando a fazer uma trilha agora que é só subida, não é muito bom Mostra aí Aqui vinha a base das cordas e trepando as pedras Não é muito Muito legal fazer logo depois de almoçar Depois de almoçar, é Mas a visão tá muito massa Vai ser bem da hora Tem mais Não sei quantas Quantas cachoeiras são aí pra cima Mas vamos ver o que a gente encontra aqui nessa trilha Mas o lugar aqui é top demais Nossa Daqui Daqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto